Fala galera, começa agora mais um Talk DJ. E essa semana como é Black Friday, hoje, era o F Tampa que ia participar sozinho. Mas como ele tá em Love, ele trouxe o mais romântico dele, o Bruno Barudi. Então o programa aqui tá super estrelado. E o Bruno Barudi não tá aqui à toa, além da carreira que ele tem aí de sucesso. Eles são super amigos e o Tampa tava conversando comigo falando que ele tava desacreditado da carreira dele. Que o pessoal da cena às vezes desestimula, em vez de elogiar sempre tem uma crítica. E ele tava pensando até em desistir. Um cara que hoje é famoso até fora do Brasil, é o Hard, é o Guetta, é um monte de estrelas da cena eletrônica mundial tocando a música dele. E ele tava desacreditado de tanto que a galera falava, o pessoal da cena acaba criticando, às vezes critica até sem fundamentos. E ele conheceu o Bruno Barudi, o Bruno Barudi começou a estimular ele. Ele mostrou uma track pro Bruno, que ele nem tava curtindo muito a track. E o Bruno apostou e conta aí a sua história, Tampa. É, então, eu tava realmente, eu tava desacreditado, eu tava vivendo uma fase ruim, não tinha muito show e tal. E acaba que, como todo mundo sabe, a cena do Brasil, né, é uma cena fechada, é uma cena difícil. E acabou que eu fiz a Kick It Hard, que foi a música que me projetou internacionalmente. E eu não tava muito feliz com ela, não sabia se eu lançava e tal. E eu contei pro Bruno, que eu tava desanimado, que eu queria, eu tava muito afim de ir embora do Brasil nessa época. E eu, acabou que ele falou, cara, na boa, foca nesse estilo e tal. Pô, Bruno, sério, ele mudou a minha vida de verdade, assim. Se não fosse o Bruno, eu nunca estaria aqui. Então, assim, a gente sempre foi amigo, bem antes de tudo acontecer. Mas ele foi muito importante, assim, em tudo, porque, meu, foi quem fez eu acreditar. Então, assim, hoje eu posso dizer, e isso é importante pra todo mundo, a música vence qualquer coisa. Ano passado, em dezembro, tinha gente, tinha produtor nacional rindo de mim, porque minha agenda era fodida. Então, hoje, eu te falo que eu vejo nitidamente, a música mata qualquer coisa que tem. Se você tem música boa, você vai alcançar, mesmo que todo mundo tente te botar pra baixo, sacou? Bruno Barudi, o F Tampa foi o primeiro DJ revelado por você, assim, ou você faz isso com toda a galera? Não, não é, eu acho que não é bem revelação, assim. Ele já era uma estrela, no meu ponto de vista, sabe? Tira! Não, só que o grande problema é o que acontece. Eu, no começo da minha carreira, até crescer, eu tive meu ápice, caí, levei muita porrada. E eu aprendi que, infelizmente, o brasileiro, até é ruim falar assim, é muito mesquinha. Ele é mesquinha. O artista, poxa, tivemos uns quantos artistas brasileiros que tiveram no top aí e não ajudou ninguém. Só ajudava quando o outro tava passando, ou tinha alguma moeda em troca. E quando você tem uma pessoa que você vê que tem um talento, cara, minha carreira voltou a crescer também por causa dele, entendeu? Não foi só assim. Não, mas é verdade, porque a gente foi se ajudando, falando assim, pô, eu tava desacreditado também porque eu não tava me encontrando no meu estilo, sabe? Eu falei, putz, porque eu já passei várias etapas de estilo, né? Que era normal do ser humano ir mudando e tudo mais. E eu tava perdido também, nesse aspecto. E ele falou, cara, vamos então, vamos seguir. E crescemos assim. E eu acho que, seja quem for, sabe? Desde o pequeno até o maior artista. Se você vê que o cara tem talento, meu, tem que puxar, ajudar, dar assistência, que é o grande problema dos artistas brasileiros. Eles não têm essa assistência, sabe? E tem que guiar, sabe? E, na verdade, todo mundo ganha. Se você parar e ver o que foi a cena dois anos atrás pra esse ano, o que tá surgindo de artistas ótimos pra maravilhosos, assim, é muito. E os que só enganavam, tá automaticamente caindo. Porque, infelizmente, muita gente vive de marketing aqui. Claro, o marketing é importante, não tenha dúvidas. Só que falta a música. E isso aí, a música, ela tá... Você pode levar porrada, mas a tua música vai falar mais alto uma hora, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que tem que guiar a galera nova e tem que... É, acabou que... Sim, acabou que depois disso a gente conheceu uma galera que a gente se uniu muito, essa galera da nova geração. É todo mundo muito unido, todo mundo ajuda. E a gente não tem essa babaquice de, tipo assim, ah, apareceu um cara bom ali, nossa, vamos cortar esse cara. A gente, muito pelo contrário, a gente traz ajuda, apresenta nas gravadoras. O que o Bruno fez uma coisa por mim, que ele me colocou dentro da Plus, que era uma... Eu tava numa outra agência... Que agência, né? É, eu tava numa outra agência e não tava rolando legal. Eu já tinha sido demitido de uma outra agência com o papo, tipo, olha, não funciona. Seu som não funciona. Então, assim, o Bruno me colocou dentro da Plus. Ele, em momento algum, pensou assim, não, velho, não vou por esse cara, porque um dia ele pode me passar, entendeu? E essa mentalidade que a gente tem, que a gente tenta mudar o tempo inteiro, entendeu? Porque, meu, tem espaço pra todo mundo. É só você ver, tá todo mundo tocando. Então, aos poucos, os que não merecem vão sumindo. E o mais bacana é que hoje, na música, é muito difícil, até então, era muito difícil você ter amigos de verdade. Porque sempre tinha uma invejinha. Hoje eu posso dizer que ele, na música, é meu melhor amigo disparado, assim. Tem um problema, ele me guia, principalmente agora com essa ascensão internacional, sabe? Tá me guiando, me ajudando. E não só eu, como vários outros artistas novos, sabe? Eu acho que isso é muito importante. A gente quer realmente mudar isso, de verdade. O que a gente sempre quis, desde o começo, era ajudar quem merece, todo mundo novo, ter chance. Porque é muito ruim quando você é novo, e você chega no lugar, já é uma coisa muito fechada, e o povo ainda te joga pra baixo. Então, a gente quer acabar com isso pra sempre. Quebrar essa barreira, né? E fazer o negócio, tipo, acontecer. Porque artista tem, mas e aí? Eles não aparecem, porque o povo aqui não deixa. E é engraçado também, porque o que acontece? O artista internacional tá dando valor pro brasileiro. A gente tá se dando valor. Só que, às vezes, os próprios DJs que estão aqui não dão valores pra nós. Não tocam nossa música porque, ah, é por rixa, não vou tocar a música deles. Só toca ser amigo, né? Não toca porque se a música é boa ou não. Toca é por amizade. Você fala, poxa, não tenho reconhecimento internacional. Só que, pô, tá raro, eu tocando música nossa, gueta, felegrama, enfim, many artistas. E, poxa, a gente tem o reconhecimento deles. E a galera daqui não vai ter por birra, entendeu? Ou seja, tem que mudar isso, sabe? É, mas vários produtores já aconteceu isso, né? Essa coisa de ter que vir de fora pra dentro, né? Estourar lá fora pra depois ter o reconhecimento aqui no Brasil, né? Ah, é. É, infelizmente, a mentalidade, assim, não só dos produtores, mas do público, né? Mas isso tá mudando bem, assim. Hoje a galera já, assim, o público já dá muito mais moral do que dava antes, entendeu? A gente tava falando que antes, nas raves, assim, aí o cara chegava de bermuda, chinelo, acabava de tocar, ia pro meio da pista, o Barulho ainda faz isso, né? Mas, tipo assim, aí o cara ia lá, ficava andando, ninguém nem pedia nenhuma foto pra ele. Hoje em dia já tem todo um, nossa, o carro e tal. Então, assim, é importante e tá aí. Mas eu gosto também desse aí, igual ele falou, ah, o Barulho faz isso aí. Mas eu gosto também de ser espectador, sabe? Porque às vezes você sendo só artista, você esquece como é que ia estar lá, sabe, do outro lado. E eu virei um artista porque eu gostava de estar lá, sabe? Isso eu acho muito legal. Por isso que uma vez por ano, duas vezes por ano, eu viajo pra fora pra absorver isso, sabe? Onde eu pego isso e falo assim, poxa, é isso. Eu acho que é essa. É uma experiência, né? É uma experiência, né? Que a galera tá sentindo. É, sim. Frito, né? Ó, vamos ver o que a galera tem de pergunta ali da fanpage do Tampa, né? Que muita gente, Eduardo Nadais, como você conheceu a profissão de DJ? Ah, essa já foi respondida, né, Tampa? É, foi o meu primo Diego Ramal. Ele me mostrou, ele me mostrou as músicas e... Foi engraçado que ele, isso eu não tinha contado, ele me mostrou tribal primeiro. Aí eu falei, não, não, isso não. Isso aí eu não vou tocar. Aí eu falei, não tem nada pesado, não. Ele, ah, tem um estilo que ninguém gosta, chama eletro. E aí, quando ele me mostrou, eu falei, tá, esse que eu... É por aí que eu vou, né? É. Porque banda sempre tem que ter aquele consenso que é muita gente pra dar certo agenda, opinião, personalidade. Você acabou se desanimando com isso, porque dependia de outras pessoas, ali na produção você pode fazer sozinho, né? Exatamente, esse acho que foi o principal fator pra eu realmente ter mudado e começado a produzir música eletrônica, porque em banda é complicado, você tem que ficar animando o povo, você tem que ficar tipo, ah, vamos ensaiar, por favor? Entendeu? Então, tipo assim, no final todo mundo ganha igual. Então, na música eletrônica, o que você fizer vai ser o seu ganho. Seu resultado, né? É. E você começou produzindo pra depois ir tocar, né? É, eu costumo falar que eu não sou DJ, eu nunca fui um DJ, eu sou um produtor, eu não sabia nem como é que tocava, eu não sabia mexer em CDJ, não sabia em mixer. O que eu quis foi produzir minhas próprias... Eu sempre valorizei, e vou continuar valorizando sempre quem corre atrás de produzir o próprio som. E eu quis fazer isso desde o começo, produzir minhas próprias músicas e... as coisas foram acontecendo e, obviamente, eu tive que tocar. E aí eu fui aprender a tocar, mas eu já comecei produzindo. Ah, e depois que estourou a música, você fez curso, alguma coisa de DJ, não? Não, não fiz porque eu sou formado em piano, toco todos os instrumentos acústicos e acaba que eu já mexia com estúdio. Então, pra mim, foi bem fácil. Eu já sabia mexer no programa, já sabia mexer em sintetizador, já sabia fazer tudo. Então, foi só adaptar mesmo e entender como é que funcionava as timbragens eletrônicas. E você tem quatro anos de carreira só, né? Quatro anos. Vai fazer quatro anos agora em dezembro. Uma carreira meteórica, né? Muito trabalho, né? Trabalho é que é uma beleza. É, mas o resultado veio rápido, né, Tampa? Tem muita gente aí que tem também uma qualidade bacana, mas não consegue alcançar esse sucesso que você alcançou em tão pouco tempo, né? É, eu acho que assim, é... Eu acho que é muita sorte também. Não é só, tipo, talento. Talento é importante, mas eu acho que você tem que ter sorte. Existe aquela de você estar na hora certa, no lugar certo... Com a pessoa certa. Com a pessoa certa. Eu acho que assim... Bruno Barude, a pessoa certa. É, foi o cara que fez eu querer lançar a música que me fez projetar. Não, mas, pô, foi a música que me projetou e eu nunca lançaria ela se eu não tivesse conversado com o Bruno. Então, ela ia ser uma track esquecida, eu ia deletar. Porque ela não tinha... Pois é, eu não gostava desse estilo muito. Eu não tava... Assim, não é que eu não gostava, mas eu tinha um pouco de receio de entrar ali, entendeu? Era fresco pra caralho. Não, é difícil, pô. Mas é difícil. E eu ainda tive uma... Tipo, o meu... Eu tinha muito fã na época de Complexo e eles ficaram muito... Você lembra, meu? Nossa, os caras me xingavam de tudo que é nome. Você trocou o estilo. Ah, seu vendido e tal. Mas aí eu fui entendendo o estilo, entendeu? E eu fui encontrando o meu estilo. Bacana. Tem mais alguma pergunta aí, né? Sérgio Murilo. Qual foi a forma... Hum, tiraram. Qual foi a forma que você aprendeu a produzir e a tocar música eletrônica? Entrou algum curso ou foi um caso de autodidata? É. Essa já foi, né? É, já foi essa também. Essa já foi. Mas obrigado, Sérgio. É nóis. Mas essa daí foi realmente desse jeito. Eu nunca fiz curso e tal. E aprendi por vontade mesmo. Já era da música, né? E nem tinha tanta coisa no YouTube. Porque hoje, meu, se você quer produzir, tem tudo lá. Tutorial tem um monte, né? E a galera que tem uns convidados aqui hoje, tem alguém querendo fazer alguma pergunta pra eles? Pode fazer. Como que você teve a oportunidade de mostrar a música e lançar ela, e assim, fazer o Hardwell tocar ela, né? Na Tomorrowland, que foi uma das coisas que deu um grande repertório na Kick It Hard. Tá, então, é, isso daí tem um, tem, eu juro por Deus o que que eu vou falar. Já me falaram que eu paguei pro Hardwell tocar a música. Já falaram isso. Mas, Robert, me passa o seu PayPal aí pra eu te mandar o dinheiro pra você tocar. Cara, na verdade foi o seguinte, é, eu tinha um manager francês, é, quando eu acabei a Kick It Hard, quando eu decidi lançar ela, ele me passou um e-mail que ele falou que achava que era do Hardwell. Eu não tinha certeza se era o e-mail do Hardwell ou não. E eu mandei. É, outra coisa, eu vou até dar uma dica pra você aí que produz e tá assistindo, não manda escrevendo sobre a sua vida inteira, porque ninguém vai ler, manda só o link. E foi isso que eu fiz, eu mandei o título da música, o link, e mandei. Só que, eu não, eu juro pra você, cara, eu sempre esqueço de perguntar pro Hardwell se foi assim que ele recebeu a track. Porque no mesmo dia, eu briguei com o Zed no Twitter, e aí a gente teve uma briga gigantesca, e ele acabou postando a música lá, falando que eu tava copiando, que era a mesma coisa, aquele papo de, ah, essas músicas tudo igual, blá blá blá. E acabou que deu um impulso na música, a música já tava no top do Beatport, então eu não sei como foi exatamente, mas eu realmente, eu mandei a música pra ele, depois eu vim a descobrir que realmente era o e-mail dele, de verdade, e foi assim, cara, eu, na verdade, o Hardwell tocou ela a primeira vez no EDC, em Londres, e um cara filmou e me mandou, só que o vídeo tava com uma qualidade muito ruim, aí eu falei, ah, eu vou ver esse pá, eu posto depois, e acabou que pra mim foi uma surpresa, eu tava assistindo o Tomorrowland, e na hora que começou, eu falei, caralho. É, não, eu falei, caralho. E eu ainda, eu reconheci ela no comecinho, que tem aquela entradinha lá, e na hora que eu ouvi, eu falei, é a Kiki de Rádio, né? Aí eu fui e falei, caralho, é ela mesmo. E começou a comemoração já. Ah, fiquei maluco, né? Fiquei louco, né? Esse dia eu acho que eu fiquei, nossa, eu liguei pra todo mundo. E como que você conseguiu o e-mail do Hardwell? Com esse meu manager. Ele arrumou um e-mail que ele falou que achava ser do Hardwell. Então você podia não ser, mas no final, hoje eu sei que era o e-mail do Hardwell. Mas foi assim que começou a sua história com os gringos? Não. Os caras tocando as suas músicas, spinning, lançando? Não, mas não, não tanto assim. Eu já tinha uma carreira de complexo, assim, na época antiga. O Knife Party já tocava minhas músicas, já tinha sido tocado pelo Porter, pelo Skrillex. Só que não era uma coisa, assim, você ser tocado pelo cara que virou o número um. No Tomorrowland, entendeu? É muita exposição. E naquela época o Hardwell selecionava demais as músicas que ele tocava, assim, de um jeito absurdo. Então isso foi uma sorte. Essa é a sorte. Essa foi a hora da sorte. Ele tocou no Tomorrowland. E ainda fez um mashup e ainda fez um mashup. Entendeu? Então assim, e aí logo depois eles entraram em contato comigo. A gente fechou um contrato e tal. Então assim, é, aconteceu tudo na hora certa, assim. Foi mais ou menos isso aí. Tem mais alguma pergunta aí, né, da galera da página do Face do Tampa, né? Não tá aparecendo aqui pra mim. Vai, limita o Silvio. Vai, limita o Silvio, a galera, limita o Silvio. Quer o pessoal? Ah, é, limita o Silvio Santos. Não, não vou imitar. Limita o Silvio Santos. Ah, imita aí, Silvio. Não, não vou ser imitado. Imita, cara. Você é a voz de imitar. Vinícius Andrade Ferreira. No começo, como você fez pra divulgar ou vender suas tracks? Qual foi o método que você usou? Resumidamente, como foi a sua primeira entrada em uma agência ou gravadora? Essa é boa. É o que eu falo pra todo mundo. Mandar música, 30 mil músicas pra um produtor ficar ouvindo, não vai te ajudar a entrar numa gravadora. O cara não vai ouvir, porque o cara recebe de mais umas 700 pessoas por dia. Então, assim, o caminho mais fácil é você pôr na internet e ganhar notoriedade. Quando eu fiz o meu primeiro EP, eu fui atrás de um empresário, que era um empresário do Dary Laud e do Alex Mind na época, que estavam muito em alta, que é o Vitor Falabella, e mostrei pra ele. Falei, cara, olha minhas músicas como que são foda. Ele falou, isso tá uma bosta. Aí eu vi que eu realmente não tinha nível. E ele falou, cara, se você quer trabalhar comigo, você vai ter que ter nível. Eu fiquei seis meses no estúdio pra produzir três músicas. Quando eu acabei de produzir essas três músicas, eu mandei pra ele. E aí eu fechei com ele e eu mandei pra todas as gravadoras. E aí uma me respondeu, que foi a do Lazy Rich, a Big Fish. Hoje o Lazy Rich é um dos meus melhores amigos, mas ele foi o primeiro cara que realmente acreditou. E eu falo uma coisa, cara. Às vezes o povo pensa que hoje toda música que eu faço, pronto, já sai na melhor gravadora do mundo. Não é assim, cara. Até hoje a gravadora nega, entendeu? Isso é normal, isso acontece com todo mundo. Tem música que a gravadora fala que não cabe aqui, entendeu? Então você tem que ir mandando sem ser chato. E você tem que saber aguentar crítica. Se a música não é legal e alguém fala, tá, não tá legal, você tem que entender e... Procurar melhorar. Procurar melhorar, entendeu? Mas tem que tentar mandar, cara. Eu acho que esse é o melhor caminho, assim. É o modo mais fácil do cara ver a sua música. As gravadoras escutam. Não tem essa lenda de que, ah, não, mas a gravadora não escuta. Ela escuta. Se ela não te respondeu, é porque não tá pronto ainda. E como que vocês começaram essa amizade de vocês? Eu lembro. Twitter. Mandei um Twitter pro barulho, ele me respondeu e eu quase morri. Só que na época... Agora eu lembro por que que acontece. Tinha o Dary Law, que na época tava muito em ascensão. Aí vinha o Alex Mind e a galera. E eu lembro que ele não era tão conhecido e ele já veio moendo os moleques. E a rapaziada, todo mundo falava que ele copiava os meninos. Eu lembro disso que copiava. Só que eu achava o estilo dele já mais agressivo que dos meninos. Eu gostava muito, muito mesmo. E aí um dia, eu não lembro o que aconteceu, que rolou esse negócio aí. Foi o Darth Vader. Ele fez um Twitter, ele marcou todo mundo e o barulho estava marcado. Aí eu fui e falei, ah, legal, pô, barulho. Valeu, acho seu som foda. Aí ele me seguiu e mandou o Skype dele. Aí eu fui, velho. Liguei, foi igual com o Xangai. Quando o Xangai me adicionou, eu liguei pra todo mundo. Velho, o cara me adicionou aqui. E aí a gente começou. Você te contato com o Xangai uma vez, ele tava tocando lá em Foz e ele perdeu a case dele. Perdeu. Tava pra lá de Marmeleira e perdeu a case, né? Marmeleira. E aí eu tinha uma coisa do interior de Paraná. E aí eu tinha um amigo meu que ele trabalhava no aeroporto e ele pegou essa case e veio e me entregou. E eu comecei a olhar também assim, a mesma situação. Aí eu peguei e fui colocando CD por CD e cheguei e coloquei num desses CDs que tinha um projeto de duas músicas dele. Mas juro, eu chorei, eu chorei. Eu cheguei pra minha mãe, mãe, isso faz uns 10 anos atrás, na época ainda, nossa. Achei um projeto, nem diz nada. Não, do Xangai, do Paranormal Ataque, na época, meu, isso não existia. Mas o Barude e o Xangai, assim, que são, porra, já são produtores renomados, já são das antigas e tal, e são caras, assim, que já tem todo um nome. Nossa, quando eles me adicionaram, eu quase morri, assim. É muito bacana ver uma pessoa, assim, que não é da nova geração e que se mistura e que apoia, né? Porque quando vocês falaram, é difícil ter isso, né? É, mas é besteira, né? É besteira o cara se mexer. Às vezes o cara fica com... É, e às vezes também a gente fica com um pouco de medo de falar, sabe? Eu tinha medo de falar com o Barude, aí ele tocou lá em BH, eu fui no show, aí ele tocou uma música. Ela tava me enchendo, cara. Cala a boca, cala a boca. Lembro até hoje, tinha ele e o Pânia, que lá, o Ostra. O Ostra, o outro cara, o Ostra. Não, não, sério. Cara, eu fiz o Barude, eu vou contar pra todo mundo. Vou contar, vou contar pra todo mundo. O Ostra, quando ele encontra o Pânia, quando ele encontrava a galera, antigamente ele falava assim, como é que faz seu baixo? Ele vai negar, mas ele faz isso, ele faz, ele fez com a gente, fez com você, né? Ele falou, não, porque eu copiei do Chuck. Ele quer saber o segredo da produção, né? Como que você estourou, você vai falar pra outra pessoa, né? Não, mas aí que é legal. A gente não liga mais pra isso. Sinceramente, uma coisa que a gente tem uma puta ideia é a gente abrir os projetos mesmo, pra todo mundo ver. Porque, cara, é sempre igual, entendeu? Todo projeto, de todo produtor, você chega num nível que todo mundo tá no mesmo patamar de entender. Todo mundo já entende tudo. E, cara, é a criatividade que faz a diferença, entendeu? Então não tem problema você expor. Você falou que vocês têm um Skype da galerinha de vocês, chega 5 horas da manhã, chega 5 horas da manhã um frito, um sonolento, um pensativo, um outro que já tomou um fora, outro que o set não foi muito bom, e fica a bagunça, 5 horas da manhã, conversando nesses casos. todo dia. Inclusive, se você tiver CS, source aí, você pode baixar e jogar com a gente lá. Só procurar. Não joga, não. Não joga que a gente é cuzão pra caralho. Na verdade, a gente é meio ruim, a gente se diverte. Mas, todo dia, cara, a gente tem essa nossa turma, que é bem unida. Desculpa. Mas a gente tem essa turma nossa, que é bem unida. Eu vou falar o pi, e a gente sempre, pô, a gente sempre conversa, assim, inclusive o Gaspar, que tá aqui, é o único não DJ que tá lá, né, velho? Mas é porque ele é contratante, a gente finge que gosta dele. A gente finge que gosta dele, vamos, vamos, a gente finge que gosta dele, só pra tocar no Anzu. Eu dá oizinho aqui, Gaspar. Ah, o Gaspar Danzu veio aqui acompanhar eles. Obrigada aí pela presença, Gaspar. E você se espelha, assim, nesse, nesse ato que o Bruno Barudi teve com você, de te ajudar, você estimula novos talentos, a galera que é nova, tipo, igual aconteceu também com o rádio, de você mandar uma coisa e responder, você responde pra galera. Demais, assim, claro que não dá pra responder todo mundo, isso aí é fato, não é caô de tipo, ah, sou muito ocupado e tal. Realmente é muito complicado responder todo mundo, porque é muita mensagem que chega. Você viu ali agora o meu e-mail que eu fui abrir, tinha 43 e-mails, tipo assim, algumas horas sem ver. Então, é difícil, mas, a gente, sempre tenta ajudar. Quando o Jaco apareceu, você lembra? O Jaco apareceu, ele, 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 deixou a gente surpreso, pô, o cara é bom, então a gente já começou, 17 anos, já fazendo tudo. E a gente já puxou ele, já começou a porra, velho, vamos colocar ele nas coisas, o Sexy Rum, o Inject, o The Fish House, o Panic, são novos talentos, que a gente sempre está olhando, entendeu? O estilo lá também. Então, meu, se a gente acha um cara que é legal, a gente vai trazer, sacou? Vai mostrar o som dele. Só que também tem a música e também vem a personalidade, também, a pessoa também, pô, tem que ser, sabe? Tem que ser uma pessoa do bem. Não adianta nem ser um babaca, tentar ter rata no mundo. Boa, né? E às vezes, quando o cara é muito novo, ele não tem, por exemplo, você começa, vamos colocar a situação do Jaco, imagine, molequinho novo, 17 anos, começa a crescer, crescer, mas não tem uma estrutura legal ainda. Às vezes, dependendo da situação, o cara se perde, entendeu? E essa situação da gente estar se unindo, é legal falar, pô, cara, não é legal isso, não é legal isso, faz isso. Isso é uma experiência. Isso é uma coisa que a gente faz muito. Quando você consegue fama, isso é com todo mundo, gente. É claro que às vezes, você sai um pouquinho, você começa a se achar demais. Mas aí que é bom. É não, mas aí que é legal você ter seus amigos de verdade perto, porque aí o seu amigo vai virar e falar, cara, você é um bosta. E aí você vai entender que, pô, é isso mesmo, eu sou um bosta, eu tô ali, eu sou, porra, e aí você sempre volta. Então, sempre que a gente vê um fazendo alguma coisa errada, a gente, pô, isso aí não tá legal. E todo mundo aceita, de boa, sacou? Então, isso é show demais. É bacana. Tem mais alguma pergunta aí de vocês, que estão aqui no estúdio? Ah, posso fazer? Pode. A grande cena, o mercado mundial hoje da música eletrônica, a gente pode dizer que é na Holanda, por causa de todos os DJs e produtores. Vocês acham que, mais pra frente, o Brasil pode chegar nesse patamar, por causa de tantas coisas que vêm surgindo, e tantos festivais, e tanto nome famoso que vem pro Brasil, tipo, esse mês veio muita gente. Vocês acham que dá pra chegar nesse nível? Cara, eu não só acho, como eu tenho certeza, assim, já tá nítido pra todo mundo que o Brasil é a bola da vez. Tipo, aqui é onde, é o primeiro lugar, gente, que o Tomorrowland vai chamar Tomorrowland. Então, assim, pra isso acontecer, é porque realmente eles estão preocupados com o Brasil. O Brasil tá crescendo absurdamente. E o legal também do Tomorrowland, vale frisar, que também não é só um festival comercial, ele tem todos os estilos, ele vem desde a Zé Watt, até James Jones e Hardware, entendeu? Esse que é o legal, isso que vale frisar, que a música eletrônica em si, que é o importante. As vertentes. Então, assim, como que as cenas cresceram? A Holanda se uniu, os produtores apareceram, cresceram. A Suécia, a mesma coisa. Os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos não tinham cena. E de repente, chegou aquela turma do Skrillex lá, com o Porter, com o Zed, que foi pra lá. E o Kill the Noise, etc. Os caras, BUM! Então, isso é o que tá acontecendo aqui. A galera tá se unindo. E a União, obviamente, descobre novos talentos, que vão aumentando, 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 até que a cena estoura. E eu tenho certeza, cara, o Brasil, muito em breve, vai ser um polo muito forte, assim. Sabe, hoje a música eletrônica aqui, até a UOL falou lá, que eu falei que os jovens preferem o rock e a eletrônica. Isso é mentira, eu não falei isso. E, não, é porque é foda, botaram isso desse tamanho lá. Tipo, ah, porque os jovens, eu não falei isso, o que eu falei é, o rock, na minha época eu tocava rock, os jovens queriam ir pros festivais de rock. E hoje os jovens querem ir pro festival eletrônico, entendeu? E quem faz a cena, são os jovens. Muito festival de rock mistura também, né? Lógico, hoje em dia, tudo tá misturado. Mas você vê, se os jovens estão curtindo, então é sinal que isso vai durar, entendeu? Isso é uma coisa que vai. Então, meu, o Brasil com certeza vai ser explosão. Pra todo mundo, não só pros DJs e produtores, mas também pra festa e tal. Mas também vale frisar a importância que a gente precisa se estruturar pra isso também. Que a gente não tenha a estrutura adequada ainda pra isso acontecer. Ou seja, aí que vai a mudança, desde o produtor, o produtor, o artista, de todo mundo, começar a se adequar aos padrões de lá. Porque pode falar, ah, eles têm um padrão, não, mas a gente tem o nosso padrão. Não, a gente tem que se adequar. Porque desde a organização, desde o motorista que vai te buscar no aeroporto, até a hora que a mulher vai trazer a bebida no teu camarim, é importante isso aí, sabe? Isso é muito importante. E a gente sente falta ainda em várias festas aqui. Mas eu acho que tá no caminho. Isso não tem... É, infelizmente são poucos clubes que a gente pode falar que você não tem problema nenhum. Entendeu? E lá fora, praticamente, você nunca tem problema. Então, isso é uma coisa que tem que melhorar. Não só essa questão, mas também, eu acho que todo mundo tem que melhorar sempre, né? Então, mas tá chegando lá. Eu acho que vai. Você tá falando de estrutura de clube, tem uma pergunta que, que mandaram lá no seu Face, acho que eles vão colocar aqui, falando se vocês já tomaram algum calote de algum contratante. O que foi isso? Barudear. Eu nunca tomei, porque eu sempre trabalhei com agência e tal, trabalho com a plana, então, pra mim, sempre foi muito tranquilo. Nunca tomei o barude, eu tomei. É que eram épocas diferentes, né? Por exemplo, hoje, querendo não, a internet, ela tá muito mais fácil. Você faz uma música, o pessoal compra a ideia. E quando eu comecei, que, vir pra São Paulo, eu via de ônibus, era 16 horas pra vir de ônibus pra cá, pro Rio de Janeiro, mas 24 horas, uma vez que eu tocai Vitória, 32 horas. Ou seja, aí você chegava, e aí você queria ir mostrar, você queria ir mostrar serviço, né? Aí você chegava lá, meu, tinha contratante que não pagava, cara, era horrível. E aí, o que você fazia? Nossa, você deixou a hora, liga pro pai e pede dinheiro. Não tinha nem o Facebook pra falar contratante pulando, caloteiro, não vem mais tocar. Fala uma verdade, vamos falar uma coisa, sem ser de graça, claro, qual foi o menor cachê que você já tocou na vida? Puts, cara, acho que foi 50, 100 reais. Toquei por 50 reais, uma vez, não pagava nem o ônibus pra eu ir pra festa, aí no final o cara ainda não me pagou, e aí eu cheguei pra ele, o velho, é o cachê lá, aí ele, ah é, aí ele tirou os coadernos. Olha que legal, olha que legal a história, faz uns 10 anos atrás, eu toquei na Biele, tocou na Biele, já sabe como é que é. E o Marcelo, o Carleço lá, que no caso, ele é um dos sócios proprietários, eu nunca me esqueço que ele me pagou 100 reais pra tocar lá, cara, 100 reais, eu lembro, mas isso há 10 anos atrás, e hoje, 10 anos atrás era 10 mesmo. não, não é, cara, um dos lugares que eu mais tenho nome, assim, que é ali na minha região, em Cascavel, também, que dá super bem, sabe, 10 anos depois, a gente tá trabalhando ainda junto, sabe, e aí ele fala, pô, o quanto é legal essa evolução, né, ver o artista crescer, ver, mas Calote é, infelizmente, acontece, acontece, e os cachês brasileiros, estão chegando aí no patamar dos gringos, comprando jatinho, tem um aí que tá comprando, né, tem um aí, tem os três que tem, né, tem um brasileiro, tem um brasileiro, aí não posso falar o nome dele, senão ele falou que vai me processar, mas ele tem um jatinho, que ele posta muita foto, um jatinho, mas o negócio é o seguinte, voltando lá, e o Tampa quer fazer um pedido aqui, quem tiver um jatinho para emprestar para ele, ele precisa levar um cachorro para os Estados Unidos, detalhe, é verdade, é verdade, ele paga todos os custos, né, Tampa? Se levar meu cachorrinho para os Estados Unidos, não posso deixar ele aqui, só não se conhece, não é, mas não, mas sabe, o Brasil, gente, são os cachês mais inflados do mundo, é um país que paga os maiores cachês do mundo, não tem nenhum lugar do mundo, do mundo, que paga cachê igual no Brasil, é um absurdo isso, porque você pensa assim, um país tão miserável, e é o... Paga 350 mil dólares no cachê. É, é tipo assim, entendeu, fora, quando você tem ascensão, às vezes fora é mais compensante, mas chega num patamar, igual o patamar do Rado, do Avic, etc, o Brasil paga mais. Mas para brasileiro, você acha que está cada vez melhor também? Ah, tá, velho, eu acho que é justo, eu acho que... Nem sempre é justo, mas está indo, eu acho que, pô, os caras já estão acostumados, eu acho que comparando a 5, 6 anos atrás, melhorou bastante. lógico, com certeza. É que eram poucos assim, que tinha uma ascensão bem grande, um cachê, eu acho que hoje, por exemplo, você consegue mostrar, principalmente os novos alunos, aí você vê, faz a música, quando você vê o cara gostou, pô, vamos começar aqui, sabe, as portas são muito mais fáceis para entrar no mercado hoje, sabe, eu não sei, eu acho. eu já tenho mais espaço, eu acho. Eu acho. O que você tem investido com a grana que você tem ganho, ganho dos cachês, aí você, o barulho de ganho dos cachês, eu não. Sim, sim, o barulho de jamais que você, né, mais tempo. Muito mais tempo, ganhou muito mais do que eu, o barulho de milionário, eu vou falar um negócio assim, o barulho de milionário. O meu é porque assim, o meu cachê é baixo, eu comprei uma ilha. Uma ilha. Sabe que ela dá um debreche, então, ele tá meio enrolado lá, que desceu. Não, falando sério, eu, assim, é verdade, ele comprou. O mais, claro que eu ganho dinheiro, é hipocrisia falar que eu não ganho. Claro que eu ganho. Não, eu ganho dinheiro legal, mas eu, cara, eu invisto, eu invisto no projeto, sabe, tipo assim, o meu manager é muito psicopata, quanto mais ganha, mais ele quer investir. Então, eu acho que também isso faz o projeto crescer. Você é o manager da Plus? Eu tenho o manager, o Edu, que é um dos meus managers, e o Guilherme. O Guilherme é o psicopata, o Edu é o que segura. E o bacana? O Guilherme quer que ele se dependesse, eu nem tinha dinheiro. Só investia? Ele me dava só pão, água, e o resto eu pagava. Te dava uma mesada, né? Tipo isso. E você só investia. Mas, realmente, assim, a gente investe muito em tudo, sabe? E o legal é que os paradigmas que ele tá quebrando, é muito importante, porque antigamente, o DJ ganhava de caixa no Brasil 15, 20, 30 mil reais, assim como tem gente até hoje que ganha, e não investe na carreira. E ele tá fazendo mudar isso. Cara, eu já vi que ele falou, não, cara, eu tô investindo, tô investindo, tô investindo. É porque a carreira de música, independente do estilo, ela é muito altos e baixos, né? Só que antigamente, a gente chama a cabeça pequena. Mas eu já não penso assim. Eu acho que o alto e baixo depende da vontade que você tá ali, entendeu? Porque assim, realmente você pode ter sua fase ali que não tá muito legal, mas eu acho que se você tá a dar sangue, a coisa vai, entendeu? Igual, é... Determinação, né? É, determinação. Todo o dinheiro que eu ganhei na vida, eu investi na DJ Mag. E aí, eu fiquei 102, não cheguei no 100. Mas, é belo, né? Pagou pra entrar, né? No top 100. Eu não quis pagar pra entrar, mas eu investi muito em propaganda e eu acho que foi importante. Tipo assim, nessa aí, eu descobri um puta de um videomaker, que é o Álvaro, que tá fazendo pra todo mundo agora, e eu descobri o Fabrício, que é um fotógrafo. Então assim, eu descobri essa galera que, porra, velho, eu precisei, eles atenderam e hoje eles estão trabalhando com geral, sacou? Então, eu acho que valeu a pena o investimento. Eu profissionalizei a minha página. A minha página, antes eu tirava uma foto no iPhone, à noite, assim, no escuro, tonto, e postava. Nossa, meu manager quase me matava. Mas aí, a coisa é tipo, agora eu já tá bem profissional. Com 230 mil pessoas, precisa ser bem... É profissional. Ele comprou tudo. Comprou tudo. Comprou likes. Você comprou os likes, comprou... Não, porque tem um brasileiro aí, tem um jatinho que compra muito. Mas eu não posso falar o nome dele porque ele vai me processar. Ele compra o like? Comprou likes. Mas eu não posso falar o nome dele porque senão ele me processa. Tem muito isso também, né? A galera investe em marketing de uma maneira errada, né? Às vezes não tem nenhuma música boa, nem nada, e tem 100 mil seguidores. Ah, mas compra, né? As músicas, né? Não precisa de ter música boa, né? Compra, né? Porra, cara, agora é que faz essa entrevista. Ah, tem uma pergunta aí sobre Ghost Producer depois que a galera mandou pra você que eu vou fazer também. Tem uma pergunta agora aqui. Eduardo Ali. Você acha que EDM é uma moda que vai acabar? E se acabar, pra que estilo você pretende ir? Eu não acho que vai acabar. Eu acho que... Eu também acho que não é uma moda. Porque, assim, não é porque o som do momento que vai virar uma moda. O som sempre evoluiu. Eu, quando eu fazia Complex, eu não tinha noção que existiam outros estilos. Eu não tinha noção nenhuma. Eu nunca tinha ouvido Harvey, eu nunca tinha ouvido a Vitch, nunca tinha ouvido o Nick Romero. Nunca tinha ouvido nada disso. Então, assim, eu acho que é um estilo que vai evoluir, com certeza, entendeu? O EDM é a evolução do eletro. Ele vai evoluir pra outra coisa, entendeu? E o legal é que se você parar e ver, tem várias cenas. Meu, até hoje tem uma cena de Psytrance aí que coloca 20 mil pessoas numa festa. Numa festa, exatamente. Tem uma cena, você vai ali no estilo e tem festa de Kick the Heart. Meu, também, 20 mil pessoas. É, eu... Ou seja, eu acho que o estilo vai continuar, sabe? É só a evolução. Eu acho que é uma evolução, sabe? Eu curto o Deep pra caralho, assim. Eu acho muito foda, assim. Só que eu não gosto do Deep muito. O que que o barulho disso é? Não tem com essa. Não, não o Deep Undergroundão. Esse eu não gosto. Mentira! O Gafai tá chorando aqui. Mentira! É porque os caras não enterem. Eu tô dizendo o Deep mais pop. Realmente, assim, é claro, eu não gosto muito do Deep Underground. Eu gosto, mas isso é questão de gosto, sabe? Estilo, né? É, mas eu gosto do Deep pop. Esse Deep, tipo, bem popão, que rola com os vocalzão mais pop. Cara, cala sua boca, cara. Eu toco. Cala a boca, velho. Eu tô quieto, cara. Eu tô quieto, cara. Não, mas sério. Juro por Deus, cara. Juro de verdade. Eu realmente, eu curto, mas eu curto a coisa mais comercial. Hoje, eu curto muito comercial, porque eu aprendi a entender o comercial. Entendeu? Eu tinha um preconceito contra comercial antes, que era um preconceito porque eu não entendia como era o som. Então, realmente, hoje eu, pô, eu posso falar com todas as letras, assim, eu entendo o mercado comercial, eu gosto e eu curto qualquer estilo. Também tem aquela, a dificuldade de fazer uma música comercial é tão difícil como fazer um Psytrance, sabe? As pessoas têm mania, ah, mas é comercial, tudo igual. É muito difícil você encaixar uma melodia num espaço de tempo menor, por isso eu admiro muito o Psytrance ainda, pode parecer besteira, mas se você parar e ver uma música a 145 bpm, você colocar uma melodia, cuidar de equalização, compressão, meu, é difícil. O cara faz 180 canais, lá, a música do Chávez lá, é louco. Entendeu? Ou seja, e o comercial também, você tem a música, a musicalidade, que é um negócio que emociona, sabe? É, eu acho que o simples é sempre difícil, assim, eu não acho que tem estilo fácil, estilo difícil, todo estilo é, é a mesma grau, dificuldade, mas esses são os estilos que eu mais curto, assim, e eu acho que é claro que vai ter evolução e eu vou continuar tocando o que eu gosto. O barulho já migrou um pouco, né, nessa evolução. eu já passei por tanta coisa, é porque realmente... Foram tantas emoções. É, tantas emoções. Eu mesmo, eu comecei na... Fuck music! Não, 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 não. Eu comecei curtindo a época do hard techno, que era David the drummer, Chris Liberator, daí depois veio pro Psytrance, e aí eu me encontrei no eletro, mas automaticamente a gente vai mudando a cabeça, vai tendo essa certa mutação. Você vai conhecendo outros estilos, você sentar e não vai querendo mais, sabe? E, pô, estamos aí hoje, levando, assim, mas o importante é você não... As pessoas gostam muito... É uma personalidade, né? Não, as pessoas gostam muito de criar um foco em uma coisa, é bacana, é ótimo também, mas o legal é você não denegrir outro estilo, você ser aberto a tudo, sabe? Eu acho que é bacana... Existe duas situações hoje, hoje o show e o DJ, sabe? Hoje, por exemplo, o que a gente tocou ali na Experience, por exemplo, foi um show, mas só que se eu vou na Anzu, por exemplo, tocar um set de 4, 5 horas, eu tenho que usar da minha arte de DJ, sabe? E é legal você saber usar... Por isso que você não pode ter preconceito de música, sabe? De estilos. Eu acho que você... Tudo que é música boa é independente de estilos, sabe? Eu acho que só agrega, sabe? É, eu toco o que eu tiver vontade, se eu quiser tocar, sei lá, um... Sei lá, como que é o nome daquele estilo de... Forró? Não, não, aí também não, né? Ela, né? Mas tipo aquele... Eu esqueci o nome do estilo que o Headhunters faz, qual que é? É, os hard... Hard style! Hard style! Hard style! Se eu quiser tocar, eu toco, independente do lugar, eu acho que eu gosto de tocar o que me faz feliz. E aí a galera... Inclusive, quem fez o mashup do Chuck, que culou a Santana, foi ele. Minha cara! Tem mais alguma pergunta aqui da galera que veio participar? Eu queria saber se... Não sei se o nosso tempo era assim também, que hoje, como você fala que você é DJ, principalmente pra quem tá começando, tem muito preconceito, tipo, não, porra, vai fazer, sei lá, uma faculdade. E eu queria saber se você ouviu muito isso, que às vezes falta até muito apoio familiar, né? Tipo, não, filho, o DJ não leva ninguém a nenhum lugar, vai fazer uma faculdade de Direito, alguma coisa assim. Eu queria saber se você ouviu muito isso quando você tava começando. Nossa! Tá acontecendo com ele. Sentei, cara. Sentei, cara. Sentei. Cara, eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu acho que assim, eu sou de uma cidade interior que todo mundo ria de mim, me chamava do sonhador. Não, ria ainda ria. Interior de mim. Interior de Minas. Todo mundo ria de mim, todo mundo falava, sonhador, coitado. E, cara, a vida padrão é o quê? Fazer uma faculdade, casar, ter filho, ter um carro, um cachorro e pronto. Então, qualquer coisa que foge disso, você é errado. Isso sempre vai acontecer. Eu tentei fazer cinco faculdades, não consegui fazer nenhuma. Quando você tem no sangue a música, não vai, cara. Não adianta você ficar tentando fazer outra coisa, entendeu? E aí a sua família só vai te apoiar na hora que você estiver ganhando dinheiro. Sacou? E, ó, eu vou te falar, às vezes eu... É engraçado, porque, assim, às vezes você passa uma quantia de grana alta no banco e aí você chega no banco, o cara fala, aí você está fazendo algum pacote novo, sei lá, e o cara fala, qual que é a sua profissão? Você, eu sou músico. Aí o cara, mas você faz o quê? Faço, sei lá, pulo. Tipo, pô, o cara, entendeu? Então, tem esse preconceito, mas, meu, eu acho que quem quer, velho, não importa, sacou? Eu era pobre, pra caralho, então eu tive que trabalhar. Você já é muito rico. Sacou? Não sou rico. Já subiu o técnico, né? Pode ir embora, pode ir embora. Pode ir embora. Não, mas sério, eu não tinha grana, sacou? E eu tive que trabalhar, e com muito tempo eu tive que trabalhar com outra coisa e eu chegava em casa à noite no tempinho que eu tinha produzido, entendeu? Então, assim, se você quer, meu, já era, você tem que correr atrás, sacou? Independente da profissão, se você quer ser médico, você tem que correr atrás, se você quer ter sucesso, você tem que focar e ralar. Nada vem fácil. Tem mais alguma pergunta ali da página do Tampa? Gustavo Reiser, você acredita que apenas a habilidade do DJ é fundamental para o sucesso ou bons empresários por trás da carreira são os maiores pilares para se alcançar o topo? Os dois. Eu acho que uma boa equipe, não só o empresário, uma boa equipe por trás para poder... Porque, meu, é muito difícil fazer tudo sozinho. Você chega num patamar que você não tem condição de produzir e fazer tudo sozinho. Então, uma boa equipe, mais a habilidade, mais a sorte. Eu acho que tudo isso faz o DJ crescer. O que você acha? Cara, eu acho... Eu acho isso também. Não, essa é a questão. Por que acontece? Às vezes o DJ, o produtor, ele acaba tendo tanta coisa e ele acaba esquecendo de fazer a música. E por isso, ele precisa ter uma equipe. Mais rola. Ele precisa ter uma equipe porque é foda, velho. Nossa, é muita coisa. Cara, você chega, você tem dois dias para produzir e é horrível. Você fala, como é que eu vou produzir em dois dias? Aí, semana que vem, você vai ter mais dois dias porque você tem data na quinta, na sexta, na sábado, aí, domingo, você está cansado, chega na segunda, entendeu? Você tem que ter essa equipe cuidando. E você fazer só música, sabe? Eu acho que isso é... Mas mesmo assim, é impossível fazer só música porque sempre tem um pipí e você acaba tendo que resolver. É, mas ter uma equipe facilita, né? Facilita demais. Vamos ver mais uma pergunta aqui da fanpage do Tampa. Tem alguma coisa já aí preparada? Ah, a galera está colocando ali. E, Tampa, tem até uma pergunta que veio da sua fanpage que eu vou fazer antes deles colocarem ali mesmo. sobre ghost producer. Para quem não sabe, é quem não produz e contrata alguém para fazer a música, né? Você é a favor? É contra? Já vi uma entrevista sua falando o que você faz. É, na verdade, eu fazia. Eu não tenho mais tempo de fazer, mas eu não sou contra. Eu acho que, assim, às vezes, o cara, ele é um artista completo, mas ele não tem a habilidade de produzir. Então, eu não acho que isso é um problema, entendeu? Vamos supor, todo mundo sabe, eu não vou falar nome, claro, mas todo mundo sabe que vários caras do top 10 lá são ghost, entendeu? Usam ghost, entendeu? E, meu, mas os caras são artistas, os caras têm fãs, eles sabem se portar no palco e tal. O que eu não concordo é o cara ser enganador. Isso é uma coisa que eu discordo, é o cara pegar e, tipo assim, ele comprar a música e ficar pagando de fodão, entendeu? Cara, você compra, beleza, lança seu som, faz o seu, mas não fica fazendo, tipo, sabe, sendo um babaca. Isso eu não concordo. Aí, às vezes, eu uso, ah, porque é ghost, não sei o que, mas não é pelo fato de ser ghost, entendeu? Porque, meu, faz parte do mercado. Pela postura da pessoa, né? Pela postura da pessoa. Eu acho que ghost faz parte do mercado, vai continuar tendo. Eu não tenho problema nenhum, entendeu? Eu acho que é normal. E você, Barulho? Olha, eu sou... Eu faço as músicas dele? Não, na verdade é o Repol, cara. É o Repol que faz. Vamos contar. Vamos contar. O Repol que produz. O Repol faz nossas músicas. Mas, é... É complicado quando... Que nem ele falou, o problema é o enganador. Se você pegar artistas, vamos colocar aí, por exemplo, um Guetta, por exemplo, ele tem... De 30 dias, ele tem 26 datas. Eu não tenho como o cara produzir e fazer ao mesmo tempo. Eu... É difícil também pensar que é só marketing também. Até às vezes contraditório isso. Só que se você ver toda a história, toda... Poxa, eu lembro de 2005, The World Is Mine, sabe? E eu acredito que ele estava em estúdio, que foi onde lançou, fez hit. E eu acredito em vários artistas desses que conhecem, sabe? Que nem o Armin. Poxa, o Armin hoje é difícil. Com a agenda que ele tem, é praticamente impossível. Mas eu tenho certeza que ele deve sentar e escutar e falar putz, cara, eu quero isso, quero aquilo. Que às vezes... Dá uma referência, a identidade, né? Depois de criado uma identidade, a pessoa aparece. Porque é difícil o cara parar ali. Imagina um Armin, Van Buren, ou um Tisto, sentar atrás do computador e ficar procurando sample de kick. Tipo, sample de caixa. Sabe? Ele tem que ter a estrutura já meio que... Ó, fez a massa. É, é um negócio mais rápido. Entendeu? Que ele chega e fala... Às vezes ele faz até a melodia. Eles levam, às vezes, até um teclado junto, faz a melodia e fala assim, ó, faz uma ideia aí, sabe? Mas o fundamental ainda eu acredito que parte parte deles ainda, dos grandes dias eu... Mas é complicado. O problema é que, igual ele falou, esses babacas que enganam a galera, é complicado. E infelizmente tem bastante que só... Que tem condições financeiras e infelizmente compram tudo, né? É difícil. Mas aí também, automaticamente, eu acredito que uma hora vai cair. Sabe? Vamos fazer nosso trabalho, vamos pensar em nós, que automaticamente... Às vezes não cai, mas é a questão, vamos esquecer os outros, fazer nosso trabalho e toca o barco. E se uma pessoa... Essa pergunta também veio lá da sua fanpage. Se alguma pessoa que não for famosa e vocês verem que tem um potencial bacana e chamar pra vocês fazerem uma collab numa música, vocês aceitam? Claro. Eu faço collab com quem... Assim, eu tenho meio que uma regra pra fazer collab. Eu faço collab com um amigo se eu gostar muito do som da pessoa. Então, eu acho que essa questão de ser amigo, acho que, às vezes, também tem uma situação que sempre fizeram música por interesse, porque você estava com mais nome que o outro, que você tinha mais situação que o outro. E assim... O celular está tocando, está me enchendo, Não, eu vou te falar um negócio. Já que o barulho começou a falar, disse, meu, não dá pra fazer collab com o barulho porque ele é enrolado. Quando a gente estava fazendo a nossa música, velho, a gente demorou... Ah, Bo, foi uns quatro meses, não foi? Depois pra lançar, era pra ser um ano. É, não, meu, a gente... A música ficou pronta em novembro e foi lançada em julho. Nós mudamos o tom, nós lembramos que a primeira vez que o Haddon tocou era outro tom. Aí a gente... Ah, não, velho, eu acho que está muito pesado o barulho. Não, velho, tem que ser esse aí. Aí nós ficamos naquela discussão com o tom, nossa, demorou. Mas a situação de fazer o collab, eu acho que gere muito da sua identificação com a pessoa, sabe? Eu fiz agora até um collab com um amigo meu lá de Curitiba, o Zex, que foi assim, ele tinha uma ideia de um baixo, ele fez um baixo virado e ele mandou, falou assim, ah, cara, escutei. Falei assim, pô, manda pra cá. E eu toquei o barco, mas encaixou, sabe? E depois a gente foi completando, manda pra ele, volta. E eu acho que essa identificação de pessoa conta muito. A gente tem que parar só por causa de interesse, sabe? E o Tampa mesmo, pô, podia ter feito mais dez músicas com ele, sabe? Depois que ele estourou, fez todo esse sucesso. Mas eu acho que é do timing, você tá no momento certo, pô, cara, vamos fazer? Vamos, vamos, automático. É, claro que a gente vai fazer outras, entendeu? Porque não só pelo, eu gosto do trabalho dele, ele gosta do meu. E assim como todos os outros da galera. É o Oturo, seu. É, em Londres. Mas assim, e assim como toda a galera, a gente tá nessa aí de querer tentar mesmo, se aparece um cara legal, eu fiz um colab com o Jacob agora, que é um cara que tá aparecendo, fiz com o Penny, quando ele não tinha nome nenhum, ele tinha acabado de aparecer no mercado e eu fiz, entendeu? Então, meu, eu não ligo, eu sempre faço. Eu tenho um colab com o Inject também, que a gente tá terminando, vai fazendo. É, e o bacana também é, a gente, a gente tem, por exemplo, eu tenho um e-mail que, eu falo pro pessoal, quem quiser mandar e-mail, ideias, dê uma arroba brunobarude.com. E aí o pessoal manda, por dia, chega a 50, 60 e-mails, é difícil, eu tiro uma vez, antes eu tava tentando tirar uma vez na semana, mas é tanta ideia que aparece, que você fala, meu Deus, e nessas ideias sempre aparece um cara, um aqui, outro ali, e isso é muito importante, sabe? Essa atitude que a gente precisa começar a mudar, sabe? Abrir espaço, tentar puxar essa galera nova, e acima de tudo, pra falar, pra acreditarem nisso, nessa situação. Tem alguma pergunta aí, preparada, da página do Tampa? Não. Não, é pra câmera. Então tá. Então tá, né? Então vamos continuar papiando aqui, vocês querem fazer... Agora imita o Silvio, cara. É, eu tô imita o Silvio, o Silvio Santos, igualzinho, e não quer imitar, eu só vou imitar o Silvio de imitar. Não, não, eu imite depois de você. Não, pode imitar. Você não imita o Silvio de imitar. Pelo amor, né? O Tampa falou que o Barudi não falava, que o Barudi era time, que teve uma situação de um avião, que eles fizeram sem taxa. Pode contar? Pode contar do avião? Eles estavam com a passagem em assento diferente, e o... O Marisa. O Marisa. O Marisa. Não, hoje é um milagre. O Barudi não é de falar assim. Ele tá falando mais que tudo. Acho que colocaram alguma coisa nessa vodka dele, né? É, o Marisa. Para de beber, cara. Agora não é hora de beber. É assim, ó. Tem três copos aqui. Ó, o Gaspar tá falando alguma coisa de parmegiana aqui. O que que tem essa história de parmegiana que o Gaspar tá falando? Eu não vou falar. Pode contar, Garçal. Vocês querem fazer mais alguma pergunta aqui da galera? Não? Olha, o Tampa, ele é uma pessoa que ele não leva desaforo pra casa. E sempre ele tá no Facebook respondendo algumas coisas, críticas que fazem, coisas que falam sobre ele e sobre o estilo que ele gosta, que é a EDM, né? Então, o que que você tem a dizer pra galera assim que rotula o EDM, fala que o EDM é um barulho, que é modismo, que é fácil. O que que você tem a dizer pra essa galera aí que toda hora você tá respondendo pra eles no Face, né? Não, eu acho que assim, é... Um beijo pro recalque, né? Mas falando sério, eu acho que, cara... Beleza que toca a fã. Isso porque ele não gosta de recalque, né? Não, mas eu vou falar na moral, eu acho que quem fala demais é porque queria tá lá e não consegue, entendeu? Porque uma coisa é você fazer uma crítica construtiva. Eu tive discussões, realmente, assim, eu sou um cara, eu tenho até que parar com isso, eu devia já ter parado. Eu já tive muita discussão. Já devia ter parado. Eu já devia ter parado. Se quer parar, mas eu não consigo, né? Eu discuto muito. Mas o problema é o seguinte, cara, é porque me revolta o cara tocar um estilo pra viver e ficar falando mal pra aparecer no Facebook. Aí me revolta o outro cara ficar falando ai, isso é barulho, não sei o que. Meu, se você não gosta, não ouve. Nossa, pera que... É simples, entendeu? É o Bruno barulho ainda. É o Bruno barulho. É o Bruno barulho. Mas eu vou te falar, na boa, cara, eu acho que assim, se eu não gosto do estilo, eu não fico lá denegrindo o estilo. Isso é coisa de recalcado, isso é coisa de retardado, fica lá só enchendo o saco. Fica lá só enchendo o saco. Eu vou te falar, por que que não faz alguma coisa pra contribuir com a cena? Entendeu? Em vez de pegar, ah, não gosta, foda-se, pega a sua opinião e guarda pra você. Eu não sei onde é que você queria guardar. Eu acho que assim, eu não gosto de todos os estilos, mas nem por isso eu vou ficar lá no meu Facebook postando testamento falando mal. Nem por isso eu vou ficar indo nos lugares e falar, ah, tal estilo é uma bosta. Entendeu? Eu, porra, tenho tanto de DJ que são das, muito das antigas. Tipo, vou te dar um exemplo, o Mora e o Nakarati. Porra, cara, os caras são brothers da... Eu comecei escutando o Mora e o Naka tocando Tecna na X 2003, Não, mil e anos, os caras conhecem todo mundo e estão com a gente, sacou? Estão lá sendo amigo nosso, nunca trataram a gente mal. Eu lembro que um dos primeiros shows que eu fiz em club, porque eu não tocava em club antes, eu só tocava em rave e tal, e um dos primeiros shows em club foi com o Mora e ele me tratou super bem, saca? Ele tipo, nossa, super me recebeu bem e eu falei, pô, cara, gente boa, então assim, aí você vai tocar com o outro, cara, olha pra você com aquela cara de bosta que dá vontade de você dar um soco na cara dele, pisar e jogar um ferro quente na cara. E daí passar o trem, passar o trem, Mas eu acho que é isso, eu acho que assim, se você tem com o que contribuir, é legal, é feio você ficar criticando, sabe? Porque às vezes tem um fã seu ali que ele gosta do estilo, mas aí pelo que ele vê, você falando, ele comeu, ele fala, não vou gostar mais não, porque o cara não gosta, entendeu? Então eu acho que forma opinião. A gente tem medo da mudança, na verdade. Eu sou um babaca de ficar discutindo no Facebook, eu não devia parar, na verdade, mas eu não consigo, eu vejo e me revolto, aí sobe o negócio. Cara, eu já parei, porque tanta gente, ô, por que você não tocou fuck music até hoje, cara? Isso é forte. Pô, as músicas boas, tu era em 2005, pô, cara, já mudou a evolução, cara, aí dá vontade, antigamente, eu entrava em discussão e ficava, aí eu falava, cara, nem entro mais. Não, eu tava tocando, isso foi engraçado, mas isso não foi nem com o produtor, isso foi com o fã, eu tava tocando na Austrália, assim, né, aí tinha um cara parado lá do palco, de braço cruzado, assim, e eu tocando, e toda hora eu via que esse cara tava parado, a pista inteira dançando, e o cara assim, aí ele chegou, me chamou assim, aí eu vim chegando assim, ele, cara, já deu, tá uma bosta, toca suas músicas de verdade. Aí eu falei, mas qual música de verdade, as suas músicas que você fez antes, isso aí é uma bosta, ninguém tá curtindo. Aí eu olhei a pista, todo mundo, e o cara lá, aí eu toquei uma, velho, o cara deu mortal pra trás, o cara enlouqueceu, aí eu voltei, aí ele parou de novo. Não dá pra agradar todo mundo, né? Uma questão de escolha, né? Não tem jeito. E o que vocês fazem, assim, na área de marketing de vocês, pra poder se destacar, assim? Ah, eu tô seguindo ele agora, não, porque... Eu sempre fui muito selexado, daí agora eu vi que, essa situação de tradicionalismo... não, porque o Barude, né, cara? Tá, ele sai do show bêbado, aí ele encontra um mendigo na rua, se ele abraça o mendigo, tira uma foto, posta 5 horas da manhã no Facebook, escreve, showzaço hoje. 5 horas da manhã, ninguém vê, ninguém vê. Aí depois ele chega em casa, senta na cama, aí ele tira uma foto da TV, aí ele, nossa, tô vendo o fio aço, showzaço hoje. Zaca, tipo, aí ele tem que xingar, aí ele vai lá, não, mas, meu, a gente tem, a gente tem uma equipe de marketing legal, que dá uma ajudada, assim, mas eu gosto de deixar a minha página mais pessoal, assim, eu gosto de, todos os posts, eu que faço mesmo, entendeu? As mensagens, eu não consigo ler todas, mas o pessoal lê e tal, e quando é alguma coisa que chama atenção, eles, obviamente, me passam, mas eu tento ler, assim, o máximo que eu consigo, entendeu? E eu tento sempre postar, assim, as minhas coisas, porque não é uma empresa, eu sou um cara, eu sou um cara igual a todo mundo, então, eu quero postar ali, eu quero interagir com a galera, sacou? E agora tirar foto com o mendigo não pode, né, cara? Não, tô brincando, tô ingerando, só tô dizendo assim, nada a ver, pode tirar foto com o mendigo, mas é que o barulho de posta, tipo, seis horas da manhã, quem que tá acordado, sempre tem um poema, o tempo é aquele cara, que ele estuda o Facebook, que os horários de pico, tudo ele sabe, mas antes eu não estudava, e aí agora ele começou a falar, cara, para de fazer isso, cara, faz, não, outro dia a gente tava no Skype, o barulho de agora colocou o elogio, onze horas pra despertar, pra acordar, agora que tá lá que a foto, a gente tava nos oito no Skype, Gaspar, ele falou, ô seu animal, para de fazer isso, cara, aí eu abri a página do barulho de começar, aí começou a rir de posta que ele postava, eu li a página inteira, aí eu, só tinha posta, a gente vai aprender, opa, peraí, e aí isso aí também tá me ajudando pra caramba, e outra coisa também, o barulho de, ele é um cara que ele misturava, não, misturava a vida pessoal, com a vida profissional, o seu fã não quer ver as suas coisas, a sua vida pessoal, o seu fã quer ver o seu trabalho, então, o seu... Não, às vezes quer ver sim, não existe a caras, a contínua, Ah não, mas isso aí é pra celebridades, celebridades, ex-BBB, 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 celebridade, mas pra gente, que é da classe baixa, que não aparece nada na TV e tal, pô, o cara não quer ver a se, sei lá, a Marisa aqui, né, a Marisa, a Marisa, olha, Olha, o Bannis, o Bannis me paga. Eu vou falar o apelido do Bannis qualquer hora aqui também, viu? Mas eu, assim, eu não gosto de postar nada na minha vida pessoal. Eu acho que o pessoal tá ali pra poder ver o seu trabalho. Então isso é uma coisa que o povo tá ali porque ele curte você como artista. Eu já lembro de uma coisa emocionada. Quanto cachorrinho. O Bruno Barulho de hoje tirou fotos novas pro press kit de sunga branca, né? Trouxe a sunga branca. Trouxe a sunga branca. Detalhe, detalhe que, né, eu não podia contar isso. Eu não podia contar. O Barulho, ele fez... Depois eu vou mostrar as fotos que ele fez antes, que é foto sertanejo. Aí ele tem que fazer o homem. Na verdade, eu tava fazendo uma dupla sertanejo, não. É Bruno e Barulho, sabe? Aí vai... Então só conta uma coisa. Por que... Por que você quis tirar a foto de barba? Eu lembro, eu tava... Conta, conta. Eu tava querendo imitar o Caio Castro. Por que não? Por que você queria tirar a foto de barba? Lembra aqueles três tapas? Não, deixa eu falar. Eu não preciso te contar. Eles conversam com as piadas inteiras. Espero eles beberem mais um pouquinho que vai sair mais coisa aqui hoje, viu? Nossa Senhora. Ó, vamos brindar, né? Então vamos brindar. Um brinde à música eletrônica aí. Já acabou? A nova geração. Ah, tá. Ainda tem. Tem pergunta aí da fanpage do Tampa, galera? Bernardo Bittencourt, F Tampa. Você falou em uma entrevista que faz Ghost Produce. Você faz para qualquer pessoa ou tem algum critério? Ele tá querendo. Ele tá querendo. Ele tá querendo. Ele tá querendo. Eu não tinha critério, desde que pagasse. Qualquer produtor faz Ghost por dinheiro, óbvio. Mas hoje, realmente, eu não tenho tempo. Então não adianta. Pode ser para qualquer um. Não dá mesmo. Eu não tenho tempo nem de fazer minhas músicas. Então não tem como eu pegar e parar e fazer Ghost. E você, Baruti? Eu não. Eu sou... Para de mentir. Vou contar. Fala, Baruti. Eu vou contar a verdade. O Baruti faz as músicas do Ripple. Chupa Ripple. Você teve alguma música chorada com algum Ghost? Bebe. 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 É top 1, Beatport. Vários. 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 Vocês estão falando do top 1 do Beatport. Vocês acreditam naquilo? Ou vocês acham que tem uma... Eu acredito. Parece que é falcatrua. É claro que tem uns falcatrua. Antigamente era mais. Se você parar e ver... Não, é verdade. Não, é claro que tem. Lançava uma gravadora. Não vou citar o nome da gravadora. Chegava no verão. De 10 releases, 9 eram... Os 9 primeiros eram de uma gravadora só. É, não. Assim, é claro que tem esquema. Mas, assim... Quando eu fiz o meu primeiro lançamento na Spinning, eu pensei, né? Top 1. E não pegou top 1. Então, eu vi que não tem. Ela reviu mesmo. Ficamos em 24º? Ah, 25º. É, a gente não chegou no top 1. Não chegou nem no top 10. Não chegou no 10 geral lá. Então, assim, eu vejo que realmente não tem. Porque senão a gente tinha entrado, entendeu? Só que aí que vem a diferença. Esse que é o legal. Quando a música é comprada mesmo, você vê que ela fica bastante tempo ali. Não, é verdade. Mas ninguém toca. Não, só que... Não, é aí que é o negócio. Se você vê o cara explodiu, chegou no décimo, chegou no outro dia, já está em 48, outro 80, cara, aquilo ali é esquema. E outra coisa também é que toda a música que está no top, se você procurar e ninguém está tocando, também não vale a pena. Já deu na cara que está comprando. Mas eu acho que isso é uma ilusão besta. Ao meu ver, essas coisas de comprar, assim, é uma ilusão idiota que vai satisfazer seu ego, mas e aí? E aí? É que antigamente, você tinha bastante visibilidade pelo Beatport. Você colocava uma música lá, nossa, você é o cara, entendeu? Assim, por exemplo, vamos dar um exemplo, o Darylado, por exemplo, quando ele pegou... Quatro músicas no topo. Pô, cara, ele ficou lá fora com esse daço. Nossa, até na época o Guetta tocando música foi... Meu Deus do céu. É, o Guetta falou que era o projeto que ele mais gostava. Só que daí, essa questão do artista ter o suporte, o suporte do gringo, eu acho que é mais importante que o próprio Beatport. Às vezes, você nem lançou numa gravadora boa, mas foi lá e pegou e... É, mesmo pegou o quê? Aqui que já ficou em décimo terceiro. Ela não pegou... Ah, mas ela pegou depois que ele tocou ainda, não foi? Não, ela já tá. Antes do Adel tocar, ela tava, ela pegou décimo terceiro. Aqui que já foi muita sorte, porque é pra você ver como é que são as coisas. Quando você entrava no site do Beatport, o primeiro banner do site principal era ela. E não pegou uma posição tão boa, né? Não pegou topo 10. Ela ficou em décimo terceiro. Só que eu falei. só não pegou por causa do primeiro bridge, que a volta realmente... A volta era diferente. se tivesse saído a música do começo. A primeira aí... É verdade. Tem mais alguma pergunta aí da fanpage? Henrique Mello. Como você se sente que você teve que mudar teu estilo musical de um complexo eletro house para estilos que vendem nas gravadoras que você assinou, como o Big Room, por exemplo, tanto? Bom, eu não tive que mudar meu estilo pra vender. Não foi isso. Quando eu tocava outros estilos, eu tocava o que me fazia feliz. E o que me faz feliz hoje é o estilo que eu toco. Eu te falo que, assim, com todas as letras, eu encontrei o meu estilo. O meu estilo próprio. Então, eu não mudei pra vender. Eu não mudei pra tocar nos clubs. Eu não mudei... Eu mudei porque eu gosto. Eu toco o que eu gosto. Eu faço as músicas do jeito que eu gosto. E, assim, meu, não importa o estilo. Se você quer ficar... Se você te faz feliz, fazer metal, fazer, sei lá, black metal, o que for, faça. Porque você tem que ser feliz, velho. E se não importa o dinheiro, o sucesso, amanhã você pode morrer, velho. Sacou? Então, o ideal é você ser feliz fazendo o que você gosta, sacou? Você tá emotivo, né? Tá ficando emocional. Eu lembro quando eu saí... Foi a mesma situação. Quando eu saí do eletro, eu fiz um comercial, mas era extrema, assim, de rádio... Alá... Gaila... Mas, meu Deus, eu chegava nos lugares e eu era... Você lembra? Mas, cara... O guiei... Mas, convenhamos, independente do estilo da música... A música era foda. Entendeu? E, meu, quase era linchada nos lugares, só tocava ela. É lógico. Quando eu chegava na renda, eu abria com a música. Ela lavou. Ah, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de participar daqui. Muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa, dar algum recado pra alguém, mandar um beijo pra mãe, pro cachorro? Dex, senhor. Dex, você vai de jantar pros Estados Unidos. Vou te levar pros Estados Unidos, não te deixarei. Você vai deixar o Brasil? Vai morar fora? Vou morar fora. Quando você vai? Vou em janeiro. Você vai focar mais na carreira internacional agora? Não, na verdade, eu sempre foquei na carreira internacional, assim. Mas é porque agora eu vou mesmo, assim, tentar fazer mais festivais, etc. Entendeu? É um novo patamar. Ninguém sabia disso. Foi muito obrigado. Que bom, né? É a situação que a gente falou de quebrar paradigmas, né? Hoje era muito mais fácil ele ficar ganhando aqui os 500 mil reais por mês que ele ganha. É, do que é abandonadinho. Ele tá deixando tudo isso pra ir... Tá deixando tudo isso pra ir viver o mundo, Fih. É, é o que eu... Realmente, assim, não é 500 mil reais, mas seria uma situação muito cômoda. Hoje eu consigo tocar... Por exemplo, eu tenho 20 shows em dezembro. Então, tipo, eu poderia... Cala a boca, mano. Eu poderia ficar aqui, tipo, ganhando uma fortuna, né? Ó, viu? No ano que vem. E eu não vou, cara. Porque eu acho que a vida você tem que correr atrás de objetivo. Meu objetivo sempre foi marcar o nome no muro. Porque só é lembrado quem marca o nome no muro. Valeu, strike. Valeu, strike. Eu ganho isso, eu juro. Mas e se... Você não tem medo de, tipo, sair do mercado nacional e, de repente, mudar a sua história aqui? Porque as coisas se reciclam muito rápido, né? Ah, mas eu não li. Eu acho que se cair, caiu, entendeu? Meu, quem faz o que gosta é isso que você tem que fazer. Quantas vezes eu já perguntei isso pra ele? Já tem um monte de dinheiro dentro do colchão, né, Bárbara? Não tem, é aí que não tem. É isso. Esse que é o legal. A parada mais legal é essa. Eu não tenho um plano. É o que eu admirei. Eu não tenho dinheiro pra poder viver um ano. Eu não tenho. Eu vou porque eu acho que eu tenho que ir. É o que eu tô pensando agora, é o que vai me fazer feliz. E você tem que ir atrás que te faça feliz, entendeu? O resto vem. Se não viesse, cair, se não cair. E isso é importante também, essa situação, que todo mundo fica focado na região, região. E ele me ensinou muito isso. Cara, vamos focar no mundo, velho. Esquece, esquece. Com todo respeito, minha cidade me fez crescer. Mas esquece aqui, automática. Vamos pro mundo, cara. Paraguai, ele é do Paraguai. Paraguai. Mas assim, na real, a galera fica muito nesse negócio do rebooking, sempre tocando os mesmos lugares, nas mesmas datas. E o mundo é gigante, entendeu? Então você tem que ir atrás. Sem desmerecer o Brasil, é sensacional. Não, vamos tocar aqui, vou voltar. Lógico que eu vou voltar. Tudo que eu tenho na vida é graças ao Brasil, entendeu? Mas a gente tem que pensar lá fora. E esse tipo de pensamento a gente não tinha. Eu já tive uma turnê aqui em fevereiro. Inclusive. Existia esse medo, né? Vai em janeiro, volta em fevereiro. Já é. Olha só, cara. Olha só que aventura dele, né? Aí você vai pro plano, abriu de novo? Volta. Essa aventura, né? Pode falar o mesmo que eu volto, porque na verdade eu não sei. Eu vou falar. Eu vou falar. Vocês querem dar o contato de vocês? Bom, nós dois somos DJs agenciados pela Pulse Talent. Minhas redes sociais são todas F Tampa. A minha é Bruno Baruti. Meu nome é Bruno Baruti. Baruti. E é isso aí, pô. Dois sutaques, né? Não é sutaques. Mas é isso aí. Eu vou puxar um mineirinho, né? É Bruno Baruti. Sou do Paraguai. Mas é isso aí. E aí você não vai terminar? Não vai dar tchau pra galera imitando o Silvio Santos? Não. Só o barulho de imitar. Eu falei que eu imito depois. Ah, você ficou nesse barulho? Eu imito aí. Bebe mais um golinho de vodka, que aliás, é água, né? Mas é isso aí. Ele sabe imitar o Bob Esponja, velho. Não, eu vou imitar ninguém. Não vou imitar ninguém. Não estou aqui pra fazer um stand-up. Mas poderia, né? Beleza, Marisa. Obrigado. Olha, para de bullying comigo. Marisa. Muito obrigado. Eu vou começar a contar as coisas que eu ouvi no carro, vindo pra cá também. Pode contar aí, ó. O barulho de ficar feliz aí. Obrigado, né, galera? O barulho de nutir, da mulherada que quiser aí, ó, pegar algum DJ. Maravilha. É só jogar lá, ó. Brulho, barulho de nutir. Vou morrer tanto amigo. Não, mas sério, valeu mesmo. Eu acho super importante isso de dar oportunidade da gente falar, dar oportunidade da galera conhecer, ver como é que a gente é de verdade. Às vezes você tem uma visão muito diferente de como que a gente é na internet e às vezes você pensa assim, nossa, cara babaca. Mas a gente é legal, tá vendo? Mas o mais importante também é para o pessoal que está começando, cara, não desista, tenha determinação. Vai ser difícil, você vai levar muita porrada na cara, você vai, cara, você vai se fuder literalmente, cara, mas, meu, uma hora chega. Se você trabalhar intensamente ali com objetivo, com determinação, você vai chegar, entendeu? E, cara, uma coisa que a gente tem que ser, esquece os outros. Ah, o fulano, esquece, faz o teu trabalho. Foque em você e vai para o mundo, cara, que uma hora vai chegar, cara. Isso pode ter certeza. É isso aí, galera. Esse foi o Talk de dia de hoje. Quero agradecer muito aqui a presença do F Tampa, do Bruno Baruti com a agenda lotada. Os dois não são de São Paulo e vieram aqui no programa. Milionário. Vieram aqui no programa. Espero que vocês tenham gostado aí do programa e é isso. Tchau. 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 Tchau.